Chegou na casa, com fome, três dias sem comer, sem beber. Aí, chegou na... Tinha só uns quatro meninos brincando lá no terreiro, se a senhora não, que era da manhã. Aí, de fome, não tinha... Cadê o tomãe? Tá trabalhando, tem o pai também. Então, sozinho e só. Aí, ele disse, olha, eu vou beber um pouquinho dessa garapa, caldo de cana, meu chamado. Vou beber essa pouquinho. Vai beber, bebeu, bebeu, quando viu que... Ficou um canequinho que tá assim, com uma caquinha de cuia, de pote, né, de coco, né? Cacinha de coco. Bebeu a garapa, até encheu o bucho. Aí, quando o menino falou assim, olha, o rei falou, eu tô contando de beber mais, mas vou deixar pra vocês. Não, ninguém quer não, que tinha uma gata, uma rata tinha parede. Aí, amanhã, se eu ia uma rata parede, na verdade, ele tinha mais de c...de 20 graus. Beto, nós tiramos tudo. Aí, ele... Tacou um coquinho no chão. Pô, porque foi o coquinho da tua mãe beberada. Não, isso aqui é dar pra mamãe me enxado. Não, nada, dá pra mamãe me enxado. Aí, simbora. Muito obrigado.